Oi gente, aqui é a Ká e hoje é dia de convite especial pra você ir do outro lado. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas nesse vídeo, já aproveita e já se inscreve e me segue também lá nas minhas redes sociais onde eu consigo conversar mais com vocês, mais ativos, você consegue participar mais da minha vida e eu participo mais da sua vida porque eu sou meio louca assim, então é bem legal. Bom gente, hoje eu vim convidar vocês pro Vem Aí de Leitura Conjunta de Bom Dia, Verônica. Esse é um vídeo bem rapidinho porque eu só quero mesmo fazer um convite pra você. Pra quem não sabe, essa é a minha edição, a primeira edição, né, na verdade, que foi lançada pela Dark Side Books. Nessa edição aqui que eu tenho está escrito Andréa Gilmour porque foi lançado com o Pesodônio. Pesodônio, não sei nem falar essa palavra. Ninguém na época que esse livro foi lançado sabia quem era o real autor deste livro aqui. E há um tempo atrás, a Dark Side, então, finalmente disse pra gente quem que é o autor desta obra, que não é nada mais, nada menos, do que Lana Kazoy e Rafael Montes. Então, assim, eu estou completamente surtada. E aí, depois de um tempo, a gente ainda recebe a notícia de que este livro aqui vai virar série na Netflix. Então, assim, o surto, né? Então, neste mês de setembro, a Nana, do Livro Aneios, ela me chamou perguntando se eu também não queria fazer uma leitura conjunta aqui em parceria com o canal dela. Se você não conhece o canal da Nana, eu vou deixar ele aqui embaixo pra você na descrição. O canal dela é muito, muito incrível. Eu recomendo que você vá lá, dá uma olhadinha e se inscreve. A leitura, então, de Bom Dia, Verônica, vai acontecer do dia 15 ao dia 22. A gente vai ter uma semaninha pra ler esse livro. Esse livro, ele é bem curtinho, ele tem 250 páginas, se eu não me engano. Então, dá pra ler numa semaninha tranquila, até porque esse livro aqui, ele é muito frenético. Muita coisa acontece nesse livro. E eu acho que a gente lê em três dias. Aquela, né, que vai ler o livro num dia só e vai fingir que seguiu o cronograma. Mas se você não conhece ainda a história de Bom Dia, Verônica, aqui a gente vai conhecer a Verônica, que é uma investigadora. Porém, tem um certo dia ali que ela chega na delegacia e uma mulher se joga na janela. E ela vai lá porque ela foi fazer uma denúncia de agressão. E aí, do nada, ela se joga pela janela e se mata. E tem algumas mulheres desaparecendo também nessa cidade. E aí, tem todo um caso, uma investigação ali que tá acontecendo. E, gente, sério, esse livro aqui, ele é frenético, frenético, frenético. Ele vai se tratar de assuntos de serial killers. Então, se você gosta desse assunto, amigo, só vem com a gente, tá? Então, a leitura vai acontecer do dia 15 ao dia 22. E aí, depois, a gente vai ter uma discussão no grupo lá no WhatsApp. Eu vou deixar o link do grupo pro WhatsApp aqui embaixo. Então, se você quer participar dessa leitura conjunta com a gente, entra no link do grupo pra gente já se conhecer, já conversar e etc. Eu espero muito que vocês participem dessa leitura conjunta, porque esse livro é incrível e a série, com certeza, vai ser muito, muito boa. Eu tô muito ansiosa. Eu já li esse livro, pra quem não sabe, mas eu vou releer ele pra relembrar tudo, né? E quando eu li ele, eu gostei muito. Então, eu espero que essa leitura conjunta seja incrível e que a sua experiência também seja incrível. Então, e aí? Você não vai ficar de fora, né? Vem! Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho, só convidando vocês pra participar da leitura conjunta. Eu acho que eu não esqueci de falar nada, mas se eu esqueci, me segue no meu Instagram, que aí eu, lá, eu vou falando tudo ao longo do que vai acontecendo. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo que me ajuda na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Mega beijo! Tchau! Tchau!